Ali está ele, o Xantungossauro Ele tá deitado ali, descansando Vou chegar na mãe aqui por trás Será que ele vai se levantar Pra tentar me combater? Vamos ver Ó, tá olhando pra mim, ó, se levantou Beleza, ó, tá vindo pra cima, caraca Calma, Xant Vima eu, Alec Tá pegando eu? Você não tá filmando minha cabeça, Alec Você não irá sobreviver, velho Ó, se levantou de novo, opa Aí, vamos morder, vamos morder Aí, acertei ele, beleza Aqui, ó, toma Ih, vai dar um pisão Nossa, ele poderia ter dado pisão agora Tá, tô me afastando agora Ih, deitou de novo Opa Vamos ver, aí deitou, beleza Já era Ah, não caí Não vou cair nessa, amigão Não vou cair nessa Ó, vamos derrubar Vamos derrubar o Xant, vamos derrubar o Xant Aí, acho que ele vai cair Acho que ele vai cair Aqui, opa Caraca, velho Aí, caiu E, nossa, ele quase me derrotou ainda Ele tem alguns carnívoros Sai pra lá Sai Ó, ó, ó Ih, peraí que ele tá com um grupinho de Lossauros Vou querer roubar minha cargaça? Será? Ó o tirano Sororrex, velho Tô ameaçando aqui Ó, o tirano Sororrex vai tomar de mim, velho Eu não tenho como combater o tirano Sororrex Ó, tá, vou me afastar Beleza Eu não tenho como combater tirando o Saro Rex, velho Eu tô até lá 3 Sorte que eu não tô com sangramento, mas Mas assim é difícil Tá, vamos deixar ele pegar dentro da carcaça e eu vou pegar Esse Alossauro aqui desprevenido Aí, foi, 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 foi Peguei Beleza, já era, vou derrotar Vamos pegar ele, olha aqui Eu achei que o amarelo ia ir pra cima dele Aí, caiu, beleza, pronto Aí, ameacei Tirei ele pro lado E ok, agora é nosso aqui Vamos comer, o Tiranossauro Rex, né Capturou o meu Xantugossauro Então eu tive que capturar aqui um Alossauro desprevenido Ele não vai se livrar de mim Assim tão fácil Vamos comer, deixar 100% de fato Se bem que ali já tava quase 100% Tava pelo menos uns 89 Eu diria, é que não aparece Quando tá 89, galera, só quando tá 84 Aí começa a aparecer ali Mas enfim, agora que a gente já conseguiu capturar o Alossauro aqui Tamo de boa Vamos ficar aqui um pouquinho Descansando já Ó o Rex saboreando ali A nossa carcácia Que a gente demorou tanto tempo Para conseguir obter Numa luta pesada contra o Xant Que já tava na finaleira Pra falar a verdade E o Alossauro tá ali, ó Observando Esperando um de nós vacilar Mas a gente não vai E eu só espero que o Rex não coma logo o Xantunga E venha aqui pra carcaça do Olo Se bem que eu acho que eu vou acabar com a carcaça do Olo primeiro Porque já tá entrando em decomposição Perfeito Assim a gente já sai E vaza desse território Olha só quem está se aproximando Um Tiranossauro Rex Tá chegando ali próximo ao outro Tiranossauro Rex Estão se mandando amizade E essa não Essa não Olha só Tem um Alossauro ali Que tá comendo uma carcaça Não sei do que que é Chegou um giganoto E agora? Ainda bem que a carcaça Deixante demora E essa carcaça aqui do Alossauro Também já tá acabando Então Uma coisa boa pra gente Demais Vou até me virar aqui, ó Me alimentar um pouquinho mais Vai, carcaça Termina Vamos Aí, acabou Beleza Valeu aí Olha só Se levantou, ó Tá, deu olho na gente Ó, me ameaçou Que pra ti, cara Ameaça outro Se você não é meu aliado Então é meu inimigo Ih, tá impulsando o e-bote Mandou mordida Vocês nem viram o Giga Atrás de vocês, né Nem viram Ó, o outro Giga parou agora E aí Qual vai ser, ó Tá ameaçando Vamos lá Vamos ameaçar Eu ia sair Mas agora que chegou o Giga Vai ser interessante Ah, tô louco Ó, o Giga eu acho que vai pra cima Ó, o Rex aqui Ah, o problema é que eu tô muito Muito machucado Posso tentar grudar nesse Rex De repente Vamos ver Olha só Batalha dos Apex Cada um Ih, vai pegar lá, ó Qual pegou? Não, afastou o Giga Já era Acabou lá O Giga foi embora Seu covarde Valeu, falou aí Tirossauro Rex Pode ficar com a carcaça Que eu já tô visualizando Outras criaturas Aqui na minha frente Um maiasauro Um chante Mas eu tô de boa agora Por quê? Por que que eu tô de boa? Não sei Porque eu tô aqui, ó Com a fome completamente cheia A gente é esse Sem comer Eu vou até mandar amizade Aqui pra eles E aí maiasauros O maiasauro gritou Chantinho ali também Vamos pela água Né, espinossauro Então, né Tem que utilizar água, galera Ali tem Um ceratossauro Que os caras estão se afastando De mim Por quê? Só porque eu sou um espino O cara já tá me ameaçando Até aqui Que isso? Tem um trike ali Mas eu não quero hostilidade Tô de boa Tô até na minha aqui, ó Vou até passar por eles Ó Vamos ver o que ele vai fazer Passar aqui perto ainda Só pra intimar E aí? Ô, o cara tá Nossa, eu achei que ele ia vir Ah, agora ele vai vir, né Agora ele vai vir Ah, volta aqui Vem aqui, cerato Volta Volta Vamos fazer ele sangrar Aí eu vou ficar perseguindo ele Tipo o Nemesis mesmo Tipo o Mr. X Ó, saiu correndo Ó, o cara vem me morder E sai correndo Vocês viram, né Ele meio que foi pra trás da gente Tá, agora ele se afastou Beleza Vamos pro meio da floresta E sair explorando Vambora Até se curou já do sogramento Perfeito Agora que a gente saiu Daquela praia Até que próspera Temos que ficar aqui, né Andando pra lá e pra cá No meio dessa floresta Tentando localizar Algum resquício De comida E eu já escutei Alossauro e Carnotauro Agora há pouco Pra cá, ó Talvez eles estejam Na montanha dos Trikes Que se localiza Aqui na frente Tem um laguinho Aqui do lado esquerdo Então já vou indo Olhando pro lado Claro, pra ver se tem Alguma coisa Mas Aparentemente Tá suave A gente tá sozinho Entre aspas, né Porque mais a frente Provavelmente Vamos dar de cara Com outros Dinossauros Que eu escutei Aliás, né Que eu falei antes Alossauro e Carnotauro Talvez Na real Eu não tô assim Tão perto Mas Tudo bem Vamos tomar um pouco De água aí Que eu preciso Na verdade eu nem preciso Tá cheio Eu e esse meu vício De tomar água É muito legal Mas vamos entrar na água Aqui, vamos ver Será que dá pé? Eu acho que só dá pé Isso aqui Cadê? Quero ficar submerso Um pouco Pelo menos Aqui, ó Ih, rapaz Aqui já é um pouquinho Submerso, ó Beleza Acho que aqui é o mais fundo, ó É, galera Esse laguinho aqui Não dá Esse laguinho aqui É pequeno demais Pra nós Vamos sair e andar Então Procurar outro local A gente não ia ficar aqui também Porque Aparentemente Tá Tá bem sem ninguém mesmo Acabei de chegar aqui Em alguns laguinhos Olha só Ali na frente Parece que tem uma carcaça Caída no chão Ou na verdade Pode ser que seja Algumas pedras mesmo Eu tô dando uma De alpinista aqui Eu tô descendo a montanha Só tem que Nossa Dei uma resbaladinha legal Resbalei legal Opa Opa Onde é que eu fui me meter aqui Vamos com calma Oita Resbalei de novo Aqui pra cá Beleza Agora sim Acho que tá de boa Dá uma corridinha Aí Conseguimos descer Tranquilamente Entre aspas Acho que pra cá Ah não Aqui não vai dar Pra cá eu acho que dá Ali ó Beleza É galera Sinistro Mas conseguimos E de fato Eu acho que só são pedras Me confundi Desculpe Eu achei que eram carcaças Mas não é não São umas pedras ali Pois eu tinha escutado Alossaur e Carno Será que eles foram pra lá Pode ser que eles tenham Subido aquela montanha Pra ir no outro laguinho Mas tudo bem Tudo bem A gente fica nesse aqui mesmo Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça de deixar o seu likezão Esse laguinho engraçado Que ele é mais curto Que o outro né É mais raso eu acho Mas não tem problema Não tem problema A gente Fica por aqui Qualquer coisa pode né Sair pra ir pra outro lugar Viver a nossa vida né A gente aqui é um Desbravador Aventureiro Então não temos medo De nada Só daqueles tiranos Trossex Que tava lá no começo Porque eu tava machucado Mas não conta Não conta E a gente vai ficando por aqui mesmo Valeu a todos Muito obrigado Não se esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau Fui Olha só É rasinho mesmo Não vai dar pra ficar por aqui Vamos seguir reto então Vai ser isso Vamos seguir reto aqui Desbravar mais ainda o mundo Tchau 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 Tchau